Se desvencilha na marcação, ele sobe livre, e aí o Kaique tenta cortar e a bola entra! É o gol que coloca o CSA, que vai colocando o CSA na decisão! 1 para o Azulão, 0 para o Asa, Fernando Campos! Pra sacudir o Rei Pelé na insistência. 40 em poquita, quem foi embora? O Fante se deu uma decisão! Não dá pra ir embora antes! Não dá pra desistir! Não dá pra jogar dualha! O Cajunho salvou o Gê insistiu, meteu a cabeça na marca! Xeã vai colocando o CSA na final! Meu Deus! O Boquita, você sobe! 2 para o CSA! 1 para o Azulão, 0 para o Azulão, 0 para o CSA! O chute é com potência, com esperança de um CSA que não vestiu, que não se deu por vencido. O Boquita quer liderança, o Boquita, que é um jogador.